Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pra mais um vídeo aqui do Conecionismo e hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo de favoritos do mês de maio. Bom, vou começar então com o single do mês, que foi com certeza a música nova da Bia Badoob, a música Love Song. Eu gosto da Bia, todo mundo já sabe, já tem uns dois anos que eu acompanho a carreira dela muito ativamente, eu descobri ela através de um viral do TikTok, olha o TikTok fazendo uma coisa boa pela música, e eu acabei amando muito a discografia dela, ela tinha vários EPs, até que em 2020 ela lançou o álbum dela, Faked Flowers, que eu amei, trouxe nos favoritos, vocês já sabem. E aí ela trouxe o Our Stand Play, ano passado, que era um EP com quatro faixas, muito bons também. E aí esse ano ela anunciou o lançamento do Beatopia, que é o Beatopia, que é o novo álbum dela, que já tem três singles. E eu gostei muito dos três singles, tanto Talk, quando See You Soon, que inclusive Taylor Swift repostou a música num videozinho anunciando a entrega do doutorado que ela recebeu, o título honorário de doutora em artes, eu acho que foi isso que ela ganhou. E aí, né, deu uma alavancada na música, mas a minha favorita das três por enquanto foi Love Song, que é uma música incrível que fala sobre você perder a pessoa que você ama, assim, você acabar não conseguindo, né, o relacionamento não vai pra frente, mas você fica com aquele sentimento de que a pessoa vai voltar, de que... é... aquele sentimento sempre de que vocês podem voltar, mas é uma coisa que você sabe que... no fundo, no fundo, você sabe que não vai rolar, sabe? Então é sobre isso a música. A música é linda, ela tem um toque meio acústico, com um leve teclado, bastante violão, é uma música bem acústica, muito gostosa. Vocês viram aí pela preview, né? Então é isso, a minha música favorita do mês, então fica pra Love Song da... Love Song, nossa, errei tudo agora. Fica pra... é... Bia Badoob, Love Song. É... o álbum favorito do mês vai ficar pro Aguilera, da Cristina Aguilera, álbum maravilhoso, todo em espanhol. Como vocês viram aí pela preview, eu deixei uma preview aí de uma das faixas pra vocês ouvirem. E assim, o álbum tá incrivelmente bom. Ele resgata todas as raízes latinas da Cristina, então você vai ouvir aí várias influências, tanto do reggaeton, quanto de músicas como Salsa, o Merengue, assim. É um álbum que vai bastante a fundo nas raízes latinas da Cristina, com bastante empoderamento feminino, músicas sobre superação em relação às relações entre homem e mulher. E bastante músicas sobre romance, sobre se entregar, o álbum tá bem gostoso. É um álbum que tem muitas batidas reggaeton, tem participação aí do Ozuna, que é um dos destaques aí do reggaeton dos últimos anos. Tem participação da Argentina Tini também, uma das faixas. O álbum tá muito, muito, muito bom. Eu queria ressaltar que eu sou completamente apaixonado por Santo, que é a música dela com o Ozuna. Eu amo, vocês viram que entrou. E também Somos Nada, que talvez seja a minha favorita de todas, que é uma balada em espanhol, como só a Cristina sabe fazer. Então assim, se vocês querem ouvir um álbum todo em espanhol, com vários ritmos em espanhol, mas com um pouquinho de, uma pitadinha de reggaeton, assim, a mais, pode ir na galeira da Cristina, que o álbum tá incrível. Ele saiu no dia 31 de maio, mas eu tô favoritando ele como favorito de maio, porque ele saiu em dois EP's, o La Força e La Tormenta, e o La Força saiu há bastante tempo atrás. Então é um álbum que eu já tava ouvindo bastante, então ele acabou, quando ele lançou em maio, eu já tinha ouvido ele pra caramba, na verdade. Então ele fica como o meu álbum favorito do mês de maio. Continuar nas latinas, Camila Cabeio com a Maria Becerra, entregaram um dos melhores clipes de 2022 até agora, que é o clipe de Hasta Los Dentes. A música, o título já fala um pouco sobre o que a música fala. É uma música que fala inteiramente sobre você não querer dividir a pessoa com ninguém, você ser meio assim possessivo, sabe? Não quero te dividir, eu quero você até os dentes, né? Eu quero tudo seu, eu quero você inteiro pra mim, sabe? A música é um pouco possessiva, mas o clipe tá lindo, cheio de referências, muito colorido. É um clipe que faz um pouco de referência aos grandes shows, né? As grandes performances, mas ele não tem muita história não. Ele é um clipe mais performático. Ele lembra um pouquinho espetáculos antigos, com uma coisa meio futurista, assim, meio voltada, uma pegada meio ET, assim, meio futurista. O clipe tá bem bonito, bem divertido, como vocês puderam ver na preview. E já o segundo clipe da Camila que eu coloco aqui. E assim, o Família da Camila é um dos meus álbuns favoritos de 2022, né, meus amores? Então não tinha como eu não citar esse álbum, né, durante o ano. Ele tá maravilhoso, os clipes estão perfeitos, a Camila tem arrasado. E o Família, com certeza, é o meu álbum favorito da Camila. Que dirá o meu álbum favorito de 2022 até então? Eu acho que com certeza é um dos meus álbuns favoritos de 2022. O gosto está, o tempero está maravilhoso. Entregou tudo, a nossa menina cubana Camila está arrasando. Não é só a Anitta que tá arrasando aí, né, as latinas estão no topo, né? Vocês viram Cristina Aguilera, Camila, Anitta, eu já citei vários artistas aqui que estão bombando. E assim, talvez o Camila venha ganhando o meu coração. Eu nem lembro se eu, acho que eu não citei ele como o álbum favorito do mês. Não lembro, eu tenho que revisar. Se eu citei, eu vou colocar aqui. Mas assim, o clipe tá incrível, maravilhoso. E eu só posso dizer pra vocês que é o meu clipe favorito de maio, com certeza. E maio traz um favorito de filmes esse mês. Porque eu fui no cinema assistir o filme novo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E gente, que filme maravilhoso. O filme é incrível. Ó, ele foi dirigido por Sam Raimi. O roteiro é de Michael Worden e do Stan Lee, né? E tem no elenco lá, já o nosso querido Doutor Estranho, né? Benedict Cumberbatch, é o nome dele. Tem a Elizabeth Olsen, entre outros aí, famosíssimos do MCU, né? A quarta fase do MCU, começando aí com tudo. Com vários filmes super legais. Eu já trouxe pra vocês alguns filmes incríveis, né? Já comentei aqui pra vocês sobre o filme do Shang-Chi, que eu amei também. Achei em perfeição esse filme. Mas o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filmão. Ele é um filme que traz um pouco da aura de filmes de terror, assim. Só que de uma forma a não descaracterizar os filmes de heróis, que eu achei isso muito bom. O diretor aqui, o Sam Raimi, ele soube fazer isso direitinho. E o filme basicamente conta, né? Ele traz aí pontas dos últimos filmes que tem ligação diretamente com esse filme. Que é a série WandaVision. E o filme do Homem-Aranha, né? O último filme que eu acho que é Sem Volta Pra Casa, que é o nome dele. Não sei, se eu tiver errado, eu coloco aqui. Que é um filme que fala sobre o multiverso. E esse filme, ele fala sobre o multiverso, né? Sobre a viagem sobre os vários universos, né? Onde, no filme, eles falam, explicam que quando você dorme, na verdade, você não tá sonhando. Quando você sonha, é porque você tá vendo as suas vidas no multiverso. E aí que entra a pequena América Chaves, que é maravilhosamente bem interpretada pela atriz Xochit Gomes. Eu acho que é Xochit Gomes. Eu acho que é o nome dela. Gente, difícil de falar. Difícil de falar o nome dela. E a América Chaves, ela viaja. Ela tem o poder de viajar nos multiversos. Então, ela consegue viajar nos multiversos. E ela acaba cruzando nesses multiversos que ela invade com o Doctor Strange da nossa geração. Do nosso espaço-tempo. E eles acabam... Ela tava sendo perseguida por entidades ali, conjuradas. E acaba que ela, fugindo, acaba cruzando com o Doctor Strange dessa realidade, né? Da nossa realidade, né? Entre aspas. E ele acaba indo pedir ajuda pra protegê-la da Wanda, né? Da queridíssima feiticeira Escarlate, que estava maluquíssima nos eventos de WandaVision. E ele acaba descobrindo que a própria Wanda, que estava perseguindo a América Chaves no multiverso, pra conseguir ter a vida que ela sempre sonhou, que é a vida com os filhos que ela inventou. E que ela descobriu que no multiverso ela tinha, sim, esses filhos. Ela queria conseguir pegar esses filhos e viver a vida que ela sempre sonhou. Então, era ela que estava perseguindo a América aí nos multiversos. E aí, começa uma saga pra fugir da maluca, né? Cuidado com a doida. Pra conseguir proteger a América Chaves e salvar os multiversos, né? Salvar os vários universos e salvar a América também, né? E, óbvio, o universo em que nós estamos, né? A nossa realidade, que é a realidade onde o Dr. Strange, ele está. O filme é muito bom, é maravilhoso. Não chega a ser um thriller, mas ele tem características de um thriller, mas sem perder aquela característica de filme de super-herói. O filme tá maravilhoso, eu sei que vocês vão lá. Então, pros perfumes, eu vou começar falando do Body Splash do mês, que é o Novena, o Boticário. Um Body Splash maravilhoso, que eu sei que vocês vão amar quando vocês conhecerem. Tô favoritando ele justamente porque foi um Body Splash que me acolheu bastante nesses últimos dias. Eu passei muitos dias com dor de cabeça por conta dos problemas aqui na minha casa, né? Como vocês já sabem, a minha bota um pouco doente. Então, por conta disso, a gente tá tendo que ficar mais tempo com ela, ajudar ela nas atividades que eram mais comuns do dia a dia. E agora ela precisa mais da gente. Então, eu acabava, no fim do dia, exausto e nada como tomar um banho, passei aquele skincare, cuidar do cabelo e também passar esse lindinho aqui pra relaxar. Ô, perfuminho gostoso. Eu posso dizer pra vocês, assim, que esse aqui é um dos Body Splash que eu mais amo na vida. E o cheirinho dele me acolheu bastante, por isso que ele é o meu favorito do mês. Obviamente que eu não ia deixar de citar o perfume nacional e é esse bonitinho aqui, o Far Way Beyond, o meu perfume nacional do mês. Esse perfume é incrivelmente gostoso. Eu sempre falo pra vocês que ele tem um cheirinho de amarula, assim, sabe? Ele é bem, bem, bem gostoso. É um perfume que usei ele muito pra trabalhar, muito. Foi meu cheirinho de trabalho por alguns dias aí, no mês de maio. E, gente, pensa num perfume gostoso, num perfume que abraça a gente, sabe? Aquele perfume que abraça a gente. É esse cheirinho aqui. É um cheirinho que acolhe nos dias frios. Ele é super sofisticado também. Então é um perfume que, além de eu usar pra trabalhar, eu poderia ter usado em outras ocasiões se eu quisesse. Ele é um perfume que dá pra estender pra um happy hour. E, assim, não pense que é porque é um perfume feminino, não, que ele não vai comprar pra você. Prova. É só isso que eu posso dizer pra vocês. E por ele ter me acolhido bastante aí nos meus dias de trabalho, ele fica sendo o meu perfume favorito do mês de maio. E tem o perfume importado no mês, que, na verdade, não teve nenhuma ligação, assim, específica com o mês de maio. Mas por eu ter usado ele pela primeira vez, assim, com vontade no mês de maio, e por eu ter gostado bastante, ele vai ser o meu perfume favorito do mês, que é o Prada Candy da Prada. Esse bonitinho aqui. Gente, o Prada Candy é aquele tipo de perfume que te engana. Porque você, cheirando ele num borrifador, você fala, vai ser uma bomba gourmand. Na verdade, não, gente. Ele tem, sim, características de perfume gourmand, mas ele é um perfume muito mais pra uma baunilha. Ele tem uma baunilha que é quase adstringente, mas ele tem um toque mais docinho. Eu sempre falo que se existisse uma versão feminina do Pida Givenchy, seria, com certeza, o Prada Candy. O Prada Candy, ele é um perfume com bastante baunilha. Ele é um perfume caramelado, no fundo, mas, ao mesmo tempo, eu não sinto ele extremamente gourmand. E, como eu falei, ele é um perfume gourmand, assim, que ele tem notas bastante, bastante, assim, gustativas, eu diria. Mas, ao mesmo tempo, acho que ele é um perfume bastante gostoso. E que tem, sim, um lado da baunilha, assim, várias faces da baunilha. Uma baunilha bem adstringente no fundo, mas que, ao mesmo tempo, acaba se mascarando no meio do doce. Por isso que ele não fica nem tão gourmand e nem tão adstringente. Ele é um perfume meio termo e eu acho que quem usar vai super se agradar. E por ter sido um perfume que uma descoberta do mês de maio, porque tava aqui esquecido, fica, então, o Prada Candy como o meu perfume importado favorito do mês de maio. Foram os favoritos do mês de maio? Se você gostou, já deixa sua curtida. Eu fico por aqui. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e... Tchau! E aí